Fala galera do canal do Raposo, eu já estou de volta, já estou na pista galera, e é nós, manda aqui um alô rapidinho aqui pro meu amigo aqui que ele pediu, às vezes não dá tempo pra mandar pra todo mundo, mas tá dado aqui nosso amigo aí ó, parece que é PS Progênio da cidade de Coari, Amazonas, é longe que sua maracutenga pessoal, então um abraço tá dado nosso amigo aí, maracutaia, obrigado aí, tamo junto, e é nós, e vamos ao vídeo, pessoal, olha as descrições do vídeo, é que tem coisas bonitas e gostosas, sempre nas maracutenga pessoal, então tamo junto, olha só galera, aqui agora eu estou com o Galaxy S5 Neo Edition, a gente vai reinstalar um software dele, o vídeo vai, possivelmente vai servir para duas possibilidades, A primeira é reinstalar o sistema, se caso está com o sistema danificado, desse modelo, que é o G903M, Galaxy S5 Neo Edition, é, isso mesmo, e se você está tentando desbloquear esse aparelho, por alguns métodos aí, e não está conseguindo, é, passe essa ROM aqui, entendeu, e depois veja o vídeo que eu vou colocar na descrição, Ou então, se você quiser, já vê o vídeo direto, sem precisar passar de ROM, sem precisar passar ROM, é só olhar o vídeo, talvez pode dar certo pra você, então vamos lá, Aqui, para reinstalar o sistema desse aparelho aqui, a gente precisa primeiramente, é, ter alguns arquivos, a ROM do aparelho, do modelo específico, programa Odin, e dos drives da Samsung, Drive, você tem que baixar, e instalar ele no seu PC, sem problema, sem, sem, sem detalhes, é, outra coisa, pessoal, esse tipo, esse aparelho aqui, como ele é um aparelho um pouco antigo, Ele não, 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 ele não dá erro binário, só se o sistema, se ele é danificado por memória, pá 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 pá, você pode baixar ROMs 5.1, 6.0, que ele vai, A diferença é que, algumas ROMs que você passa nele, ele fica com o loop infinito, então, você terá que formatar ele, resetar pelos botões, pra ele voltar, pra ele sair do loop infinito, então, é isso, Então, vamos lá, pessoal, então, eu vou, eu vou, ele já tá desligado, pessoal, já tá desligado aqui, entendeu, eu, pra adiantar, a gente vai colocar em modo download, com o volume pra baixo, O botão power, e o botão home, deixa pressionados os três botões juntos, power, volume para baixo, e o botão home, deixa pressionado, pronto, ele parou nessa tela, eu toco com o volume para cima, ele entrou em modo download, pronto, para receber o sistema, eu já vou, é, espetar o cabo, que já está conectado no computador, Então, eu vou conectar aqui, nas, nas conexões USB do celular, ó, ele já fez um barulhinho lá do computador, que entrou alguma maracotaia, então, a gente vai agora para o PC, é muito simples, é muito básico, esse vídeo é rapidinho, entendeu, é, vamos lá, é, aqui, eu já baixei a minha ROM, baixei a minha ROM, e já tá tudo aqui no computador, na minha área de trabalho, com as minhas pastas criadas, papapaz, pppz, Então, primeiramente, vocês tem que fazer o que, depois de tudo baixado, bonitinho, vocês vão na ROM, ó, aqui eu coloquei o nome só de ROM, é, na pasta aqui, S5, mas é o modelo G903M, eu abro a pasta, onde tá a ROM, a ROM tá aqui, ó, no meu caso, aqui tem o instalador, e tá aqui, a pasta já descompactada, pronta para ir para o arquivo Odin, para o programa Odin, então, se você não extraiu, você vem aqui, no, no, onde tá em formato Odin-RA, vem com o botão direito, E vocês vão extrair aqui, extrair e descompactar, após extrair, ele vai ficar, essa maracoteca aqui em cima, entendeu, pode fechar aqui, e vamos para o programa do Odin, eu já tenho os drives instalados, então, não preciso reinstalar novamente, vou abrir o programa Odin, eu vou deixar os arquivos que eu tô utilizando, na descrição do vídeo, é, se caso você necessitar, enfim, ele me der essa mensagem, em rádio, meu computador, toda hora aparece, enfim, e aqui, a gente vamos aqui, Odin V3 13.1.xe, abre ele aqui, vamos aguardar, deu uma mensagem aqui, vamos dar OK, abrimos o programa Odin, ele já apareceu com a porta reconhecida, ali, reconhecida lá, porque eu já conectei, despetei o cabo, antes de, de abrir o programa do Odin, não tem problema, já abriu uma porta lá, então, vai reconhecer, então, aqui é muito simples, vocês vão aqui em AP, toca em AP, aguarda, aqui vamos procurar a ROM do modelo do nosso aparelho, do nosso dispositivo, modelo específico, aqui já apareceu pra mim, se não aparecer pra você, vocês vão em área de trabalho, download, imagem, no lugar onde vocês deixaram, aqui, área de trabalho, aqui, área de trabalho, vou procurar novamente, só pra, aqui, S5, eu renomei a parte de S5, e essa aqui, S5, e tá aqui, modelo G903M, eu vou dar dois toques, nessa parte, a gente aguarda, é, é, aparecer aqui no Odin, que demora um pouco, essa parte, pessoal, e se você tá com problema de desbloqueio da conta Google, desse modelo, desse específico, olha a descrição do vídeo que eu vou fazer, e vou colocar na descrição, bem detalhado, bonito e gostoso. Pronto, galera, galera, depois de dois minutinhos, ele apareceu lá, aqui, daqui pra aqui, não tem segredo, a gente vai na opção Start, ó, Start, vai rodar de boa, que é o modelo específico, esse aqui, por exemplo, não tem erro binário, então, aqui, nessa parte aqui, simplesmente, é só vocês aguardar, aguardar. Lembrando, passou a ROM, completou o download, fez tudo, o aparelho, deu, reiniciu lá, e ficou na tela da Samsung, tira a bateria, e faça um Half Reset, entendeu? Que o aparelho vai voltar. Então, não há necessidade mais de continuar o vídeo, eu tô passando na Honda, daqui a pouco eu vou, agora, em seguida, eu vou fazer o desbloqueio dele, e vou colocar na descrição do vídeo. Então, tchau, até o próximo vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal do Raposo, ativa o sininho, deixa o sininho em todas, um abraço a todos aí, até o próximo vídeo, pessoal, a gente se vê por aqui mesmo.